Cucu Maluco Que horas são? Hora de estudar E a hora da lição Cucu Maluco Que horas tem aí? Hora de brincar Hora de se divertir Cucu Maluco Conta os minutos Tique-taque Ele faz Seus braços não param um segundo Mexem pra frente Mexem pra trás Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Me informa as horas Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Me informa as horas Cucu Maluco Que horas são? Hora de ir ao cútero Hora de oração Cucu Maluco Que horas tem aí? Hora de acordar Hora de sair Cucu Maluco Que não se atrasa Doidinho da cuca Ele é uma graça Mexe pra frente Mexe pra trás Cucu, cucu Ele é demais Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Me informa as horas Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Me informa as horas Mexe a cabeça, mexe o pescoço, cuco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda, cuco maluco, essa é a brincadeira Mexe a cabeça, mexe o pescoço, cuco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda, cuco maluco, essa é a brincadeira Mexe a cabeça, mexe o pescoço, cuco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda, cuco maluco, essa é a brincadeira Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Em todas as horas Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Em todas as horas Mexe minha cabeça, mexe o pescoço Cuco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda Cuco maluco, essa é a brincadeira Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Me vão às horas